O que é a Associação Meus Protetores? Eles repudiamam esse tipo de prática porque um animal de estimação não é um produto, os animais precisam de muito mais do que apenas você deixar ele num cantinho ou deixar parado e usar quando você quiser. Um animal de estimação exige cuidados diários, ele exige atenção, então é uma coisa que não pode ser ligada a outra. Você trocar um celular, por exemplo, por um gato, por um cachorro, não tem uma ligação direta, não são dois produtos iguais, os animais não são produtos. Nós temos um exemplo em Curitiba que eles estão tendo um trabalho muito grande em cima de coibir os canis clandestinos, a criação clandestina de animais. Hoje lá eles têm uma lei municipal que regulamenta todo o processo de criação, onde a pessoa é obrigada a ter um registro, seguir normas da vigilância sanitária, dos bombeiros e normas também com relação aos animais. Dar uma vida para eles é o mínimo necessário, ter um local higienizado, ter atenção com os animais, não simplesmente utilizar eles para procriar e usufruir do benefício que no caso seria os filhotes. Existe sim uma lei municipal lá. Aqui em Paranaguá nós não temos uma lei municipal que regulamente isso. Porém, cabe a população que tome conhecimento de algum canil clandestino que faça uma denúncia na Secretaria de Meio Ambiente. Por quê? Porque normalmente nesses casos em que a pessoa não é regulamentada, ela acaba provavelmente com quase toda certeza absoluta que eles não estão preservando os direitos dos animais, eles estão causando maus tratos. A gente já tomou conhecimento através da associação que o pessoal está vindo para o litoral e continuando a criação aqui. Nesses criadores clandestinos os animais vivem em situação precária, não tem preocupação com higiene, com saúde. O interesse das pessoas que fazem isso de forma errada é apenas ter o filhotinho e entregar ele em troca de dinheiro, para alguém que ele não sabe se a pessoa vai cuidar ou não. Simplesmente isso, ele quer o dinheiro. E nós, associação, nós pregamos que as pessoas não devem comprar os animais, porque acaba ajudando com que esse comércio ilegal continue, se perpetue. O anúncio deixa claro que o proprietário não tem nenhum sentimento pelo seu cão e nem tampouco está preocupado com o que possa vir a acontecer com o seu animal. Na verdade, o que ele quer é exclusivamente o smartphone. Em Curitiba, diferentemente de Paranaguá, já existe uma lei que proíbe a comercialização de animais por pessoas físicas. Pessoas físicas, a princípio, não podem, isso na cidade de Curitiba, não poderiam comercializar nenhum tipo de animal. Agora, em outras cidades do Paraná, especificamente aqui em Paranaguá, a gente não tem uma legislação que regula esse assunto. Então, na verdade, o papel da Polícia Ambiental nesses casos é somente verificar se tem algum tipo de crime contra o animal, que seria os maus tratos contra aquele animal. Agora, o comércio entre pessoas físicas, infelizmente, não existe uma legislação que impeça isso daí. A pena varia de três meses a um ano, e essa pessoa é sujeita a uma multa, dependendo do animal, do que está acontecendo referente aos maus tratos, se é uma falta de água, se é machucado, alguma coisa assim. Mas essa pessoa vai responder a um processo criminal e um processo administrativo, além de poder perder o animal, dependendo das condições que nós localizarmos.